Olá pessoal, é um prazer enorme estar começando o programa Talentos da Terra. Hoje no nosso cenário natural, estamos de volta. Choveu demais dias atrás, então a gente estava fazendo estúdio. Agora voltamos aqui no Jardim e começamos muito bem. Eu vou trazer dois irmãos que fazem, os dois fazem sucesso porque formam uma dupla. Esse pessoal é de Goiás, um de Goiás, outro do Distrito Federal. Com vocês, a boa música sertaneja universitária. Se eu te pego do jeito que eu te quero, menina, vou ser sincero, você vai se apaixonar. Vou encher o seu corpinho de beijinho, chame o rio sozinho, então não vem, deixa ela lá. Essa mulher tá dando trabalho demais, tá? Rapaz, já não tô deixando rolar não, hein? Ei, meu Deus do céu. Tá se achando demais pro meu gosto, não tá percebendo o meu esforço. Sempre com o nariz empinado, te conquistar, tá complicado. Meu coração fica pulando quando você passa. Aí eu fico pensando... Aô, vai cá! Se eu te pego do jeito que eu te quero, menina, vou ser sincero, você vai se apaixonar. Vou encher o seu corpinho de beijinho, chame o rio sozinho, então não vem, deixa ela lá. Se eu te pego do jeito que eu te quero, menina, vou ser sincero, você vai se apaixonar. Vou encher o seu corpinho de beijinho, chame o rio sozinho, então não vem, deixa ela lá. Será que ela vai deixar? Ah, vai, com certeza No final da música, ela tem que deixar, né? Tá se achando demais pro meu rosto Não tá percebendo o meu esforço Sempre com o nariz empinado Te conquistar, tá complicado Meu coração fica pulando Quando você passa Aí eu fico pensando Aô, aí, cara Se eu te pego do jeito que eu te quero, menina Vou ser sincero, você vai se apaixonar Vou encher o seu corpinho de beijinho Chamei rindo, gostosinho, tá meu bem? Deixa rolar Se eu te pego do jeito que eu te quero, menina Vou ser sincero, você vai se apaixonar Vou encher o seu corpinho de beijinho Chamei rindo, gostosinho, tá meu bem? Deixa rolar Se eu te pego do jeito que eu te quero Vou encher o seu corpinho de beijinho Olá em casa! O mais novo estamos andando agora Mais estudado O povo de hoje em dia mais novinho Estava estudando mais Aí está comandando a parada Dizem, vocês tem mais irmãos? Tem, mais novos são O mais um? Como que chama o mais um? O Walter Jackson O Jackson é o mais um Já tinha nome artístico Mas o Robson é um nome bonito Por que ele não botou o Robson no nome de vocês? Não sei, acho que o Marcos ficou melhor Wesley Eduardo O Robson já tem um Tem um famoso já Tal de Robinson E Bruno Bruno é o nome mais comum que tem no mundo Bruno achou comum demais Vamos pôr Eduardo Wesley e Eduardo O compositor é Wesley Eu sou, ele vai e faz as músicas Ah, você dá o tema Você dá o tema, você provoca A ação da história E esse ou lá em casa Por que? Uai, isso aí é quando a gente estava Exatamente Nós estávamos fazendo um show no lugar Aí nós estávamos lá assim Tranquilos De repente passaram as meninas Assim, ou lá em casa A pessoa A gente tinha acabado de sair do hotel A gente pôs o pé para fora Assim, as meninas Ou lá em casa Fazer uma música Vocês começaram também no Barzinho? A gente tocou em Barzinho Em Bar não foi muito A gente não tocou muito em Barzinho não Vou ser sincero mesmo O nosso maior forte Na verdade foi Eu comecei a tocar violão Aprender e tudo tal Só que assim, né Começo, você sabe que Erra muito Tá ali Apreendendo mesmo, né Aquela faculdade da vida Aí a gente fazia um churrasquinho com os amigos Aí a gente fazia um churrasco Tudo tal E a galera ia e começou esse trem Cada vez sai uma música diferente Uma coisa mais legal que a outra A gente fez Foi fazendo as músicas Até que falou Dá para gravar um CD O povo gostou bastante A gente evoluiu também como cantor Falou, vamos partir para o profissional mesmo Quem foi que falou assim Ô menino Vai lá, dá um jeito Pega que você tem jeito A mamãe, né A mamãe que chegou A mamãe ajudou pra caramba A mamãe mora aqui em Uberlândia Mora com a gente Vai em todo show Às vezes ela até dá uma cochilada No meio do show Mas ela vai Quando eram os ensaios Naquela época de ensaios Estava aprendendo Ela tolerava Ah, ela sempre teve Muita paciência Às vezes ela gosta Às vezes ela vai ensaiar Ela fica lá junto De ficar dando Um copitinho ali assim Tava que nós estresse Mãe, por favor Fica um pouquinho quietinho Nossa mãe Aquela senhora jovem Entendeu Ela não gosta de coisa assim De 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 vocabulário De De senhora não Ela gosta de ir nos trens De gente novinha É Que a velha Chega lá e quebra tudo E vai dançar E vai agitar Alguém Já casou? Eduardo Tem cara de cara Que não aguenta Olá em casa Olá em casa Qual compositor Que você gosta Assim A gente não lembra O nome dos compositores Apesar que essa dubla Que a gente vai cantar A música Desde agora Geralmente Eles fazem as músicas Todas Às vezes é muito raro Gravar música Que não é deles E já tem música Com muita gente também Então eu quero aproveitar Dar um alô Para você que está em casa Está em qualquer lugar Da cidade E da região Se tiver afim De participar Do programa Talento da Terra Escreva Mande um e-mail Telefona para a gente Entre no nosso site Conheça no Youtube Talentos da Terra RTU Tá legal Agora vamos Mostrar um romance Para a moçada Vamos de romance Chega mais perto Vai quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto Vai quero te ouvir falar Falar de amor Para quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar E fugir na hora errada Entenda que a melhor saída É te ver de vez na minha vida Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mais se quer amor Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Chega mais perto Vai quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto Vai quero te ouvir falar Falar de amor Para quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar Nem mesmo te deixar E fugir na hora errada Entenda que a melhor saída É te ter de vez na minha vida Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor É isso Olha aí Se quer romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Depois do intervalo Até já As leis de trânsito Vigoram também nos campi da UFO Obedeça e respeite TV Universitária Construindo conhecimento UFO Viva para todos E já estamos de volta Aqui no programa Talentos da Terra Hoje recebendo a dupla Wesley e Eduardo Quem nasceu em Catalão Catalão? O que foi fazer lá? Diz que lá em Catalão Tem uma fábrica de chumbo lá Eu nasci em Catalão Mas nós morávamos em Campo Alegre Cidade do lado 70 quilombo Como que no Campo Alegre Não tinha hospital Ah, foi nascer lá Na verdade Eu morava lá Eu acho que eu nasci Meio de caminho Não estou Nem em dúvida E não tinha parteira lá em Ah, tinha Mas Não quis arriscar não E você nasceu em Brasília É, eu Brasília Mas eu só nasci lá também Seu pai era político? Ah, quem me dera Na hora dela Política que está mais dando dinheiro É E também Cantador também Ganha muito dinheiro Ah, é? É Ah, tá Por mais esperto Por mais esperto, né? Não, mas Brasília Eu só nasci lá Falei que eu nem conheço Eu não conheço Aí no Goiazão Interior mesmo Campo Alegre Catalão Ficou naquela Você é da época que menino Nascia com o olho fechado Ainda ou não? Não Você é novo, né? Ah, é Rapaz, nós está novinho Que nem nós Trinta aninhos só Está De profissão Sabia, você mentiu para a gente Falou que começou Faz pouco tempo É Deixa eu te falar A gente estava falando No começo aí Do programa Sobre essa questão De inspiração Para a música Você apronta E ele compõe Amanhã dele fica brava É comigo Não fica brava Com ele Mas é bom É fácil Irmão mais novo É para isso? Estou servindo para isso Ultimamente Não tinha outra pessoa Para me reclamar Eu reclamava Nossa, minha mulher está assim Eu vou Eu cabo de trabalho Eu vou dar Que lindo amor A hora que eu deito Ela liga Cara, parece que ela adivinhava A hora deu Sabe Eu estava no lugar Ligando Só Estou morando junto E ela quer casar Mas já está morando junto Para que casar, né? Casar para quê? Para quê? É a pergunta que a gente faz sempre Então faz aí Casar para quê? Se eu já não moro junto com você Você está querendo é me enlouquecer Não vou deixar você me algemar Caso mais demora Se pressionar eu estou caindo fora Se bombear a gente nem namora Nem vem com esse papo de casar Já não bebo cerveja Com meus amigos Se for num espetinho É um perigo Me liga toda hora Isso me apavora Parece um castigo Larga do meu pé Fica me espiculando E arranja a confusão Disse que no fim do ano Vai comprar aliança Mas eu não ponho não Disse que no fim do ano Vai comprar aliança Mas eu não ponho não Eu não ponho não Bote, gente Casa para quê? Se eu já não moro junto com você Você está querendo é me enlouquecer Não vou deixar você me algemar Caso mais demora Se pressionar eu estou caindo fora Se bombear a gente nem namora Nem vem com esse papo de casar Na hora do almoço Eu vou tirar o sono Ter um pouco de paz Parece que adivinha Me liga na horinha Não esquece jamais Fica me perguntando Se eu já estou pensando Que dia nós vai casar Mas isso não me interessa Pois eu não estou com pressa Eu quero é namorar Mas isso não me interessa Pois eu não estou com pressa Eu quero é namorar Casar pra quê? Se eu já não moro junto com você Você está querendo é me enlouquecer Não vou deixar você me algemar Caso mais demora Se pressionar eu estou caindo fora Se bombear a gente nem namora Nem vem com esse papo de casar Casar pra quê? Rapaz, mas não caso de jeito nenhum Caso mais demora Agora não mais Você acha o seguinte Pessoa que casa Uma, duas, três vezes O que você acha dessa pessoa? Eu acho que é um cara inteligente Casa duas, três vezes? Ele enjoou, ele tupou Mas talvez hoje está diferente Hoje está diferente A mulherada, essa música aí Eu tenho certeza que tem Alguém que está assistindo a gente Do sexo feminino Que vai cantar essa música Não, mas as que mais gostam dessa música É as mulheres As mulheres ficam doidas Teve um dia que nós foi gravar um Tipo um vídeo Um DVD pra gente pôr no No YouTube? É, aí que aconteceu, né? Eu lá em cima do palco Falando que não põe, não bota Não, não coloca aliança Não, e a mulher lá Ela arrancou Você quer que ela arrancou aliança Daí ela jogou no meio do povo? Ele estava sem aliança Cantando Eu cantando sem Agora nem põe mais Aliás, você não põe aliança pra cantar Não, não põe mais agora não Pra apresentar o programa também não põe Ela jogou a dela fora? Eu vou ficar usando sozinho? Foi nada É só a brecha que você esperava Nem ela foi Olha a ideia Nem ela sabe disso aqui, ó Você não conta pra ninguém não Não, só fica entre a gente aqui E a criançada do grupo Eu peguei Olha o que o meu amigo Viu ela jogando, né? E ela foi lá E tudo pensa Falei assim Catou aliança Depois me entregou, né? Beleza Eu fui e falei pra ela Ela brava demais Querendo pular lá em cima do palco Não, não faz isso, não Depois nós fomos conversar com ela Ela, não Ela acalmou Falei, amor Eu vou mandar fazer outra pra nós Igual aquela você nunca faz Não existe Que foi ela que pagou Pra fazer o treino Foi ela Falei que não botava Aí ela foi Nunca você faz Nunca, nunca Falei, faço Tenho certeza que eu faço Ela não faz Se fizer Eu pago o churrasco Sei pros seus amigos que estarem aqui Falei, ah Fudeu, né? Que eu tinha O meu amigo tinha pegado a aliança Passou um mês Mas ao menos Amor, ó A aliança tá pronta Igualzinho Põe no dedo dela Igualzinho mesmo, né? Agora eu tenho que pagar o churrasco Vai ter que pagar Quando vai ser o churrasco? Porque a gente quer ser convidado Acho que eu não vou falar a data Vai ter muita gente que vai querer Agora eu O Wesley Agora eu entendi Por que que ele tem culpa? Por que que brigam com ele? Agora Você não quis casar ainda não? Não É Diz que seu negócio é zoar e beber? Zoar e beber Eu vou zoar e beber Vou loucar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para agradar Parará, parará E depois para agradar Parará, parará Hoje tem farra Hoje tem farra Vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, gamou, quer mais Já preparei, abasteci a geladeira Na lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera chegar E a cachaça subir Fazer zum zum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Vai todo mundo pirar E fica nu Tá todo mundo nu Eu vou zoar e beber Vou loucar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para agradar Parará, parará E depois para agradar Parará, parará Ei, vamos lá Wesley e Eduardo Oh, que beleza A gente vai dar um intervalinho aí Mais um intervalo E volta já já Trazendo mais pessoal Mais candango e mais gonorante Gonorante Até já A equipe de profissionais Da Fundação de Apoio Universitário Está capacitada A atender as necessidades Da comunidade da UFU Fornecendo orientações De caráter operacional E de gestão A pesquisadores Docentes Técnicos administrativos Coordenadores de projetos E convênios Apoio ao desenvolvimento da UFU Com transparência E eficiência TV Universitária Construindo conhecimento UFU Viva para todos Acreditei que era amor Para a vida inteira Acreditando nisso Eu fiz uma besteira Para ela dei meu coração Mas que arrependimento Queria tanto Só poder voltar no tempo O meu sonho Virou todo pelo avesso Amor doido Amor doido assim Acho que eu não mereço Ai que loucura Mulher sacana Me xingou tudo Me chutou da cama Por que? Se eu não fiz nada Não Depois me grita Descontrolada Se eu não voltar Se eu não voltar me buscar Na porrada Só tem uma explicação Acho que essa mulher Pirou o cabeção Pirou o cabeção Pirou o cabeção Antes que pirou o cabeção Vamos dar aí o contato Para shows Para... Vocês tocam onde? Se convidar vocês para tocar Pagando bem, né? Pagando bem Nordeste País Ceará Qualquer coisa Como é que faz para contratar Wesley e Eduardo? Olha, aqui tem os telefones No 34 3215 817 E o 9184 9744 Quem quiser estar acessando Também o nosso site www.wesleduardo.com.br Só pôr o Wesley e Eduardo Também Ele acha nós no Orkut Facebook MSM Sentença Sentença do juizado Não mandando cobrança Vocês podem entrar É, não mandando cobrança E falar em cobrança Como é que é? O LP está na praça O LP, ó O CD está na praça DVD Dividar Não Por enquanto a gente ainda está Só divulgando Traduzindo Está só gastando por enquanto, né? Certo Aí a gente faz direto Cada 15, 20 dias Faz um tanto bom de CD E vai nas casas de show Entrega Vai nos amigos Uma festinha Vai divulgando Muita gente está ajudando a divulgar A gente também está com contato No Escritório das Mineirinhas Escritório das Mineirinhas também Porque Procurar as Mineirinhas também, né? É Só colocar lá Isso A gente está sempre também junto com essa Abrindo show dessas pelo Brasil E toda a banda Tudo bem A gente vai junto Olha, eu queria agradecer A sua atenção Por mais um programa Lembrando que na semana que vem Tem mais gente bonita Cantando com a gente No programa Talentos da Terra Manda mais um aí Manda um modão, né? Manda um modão pra esse povo aí Manda uma diferença Andei seguindo seu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar, amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Eu se aceito e ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade Com saudade de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos que chorar É uma pena que você não consegue Entender meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu É fascinado hein